Seu, 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 seu pesadelo Tá na pista, pode sair voado É a saveiro preta, terror dos campeonatos Mano, o Mario tá bolado, me mandou te avisar Se quiser bater de frente, a chapa vai esquentar Aqui o chumbé quente, é muita potência no som A saveiro do Mario, essa aqui tem o dom O dor de te abafar, e fazer tudo tremer Na beira o preta do Mario, vai acabar com você DJ Alessandro Lessa, o tormento da concorrência Mano, 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 vai encarar Tu tá vendo que não dá, eu arrasto a multidão E aí, mané, vai encarar Mano, 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 o Mario tá bolado, me mandou te avisar Se quiser bater de frente, a chapa vai esquentar Aqui o chumbé quente, é muita potência no som A saveiro do Mario, essa aqui tem o dom O dor de te abafar, e fazer tudo tremer Na beira o preta do Mario, vai acabar com você Ela abala o seu sistema, porque não tem lero lero No paredão bolado, tá lotado de eros Porque não tem caô, ela dorme no pedaço Na cidade de castelo, é a saveiro do Mario Mulherada vem dançando, suando e rebolando Na saveiro do Mario, que é o comando Eu sou MC Salgado, o fazendo a festa Na saveiro do Mario, o DJ Alessandro Lessa Se você pensa que seu som é bom Então, encosta aqui, mané Sou, sou, sou o pesadelo Tá na pista, pode sair voado É a saveiro preta, terror dos campeonatos Mano, o Mario tá bolado, e mandou te avisar Se quiser bater de frente, a chapa vai esquentar Aqui o chumbé quente, é muita potência no som A saveiro do Mario, essa aqui tem o dom O dor de te abafar, e fazer tudo tremer Na beira o preta do Mario, vai acabar com você DJ Alessandro Lessa, o tormento da concorrência E aí, mané, vai encarar Mano, 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 o Mario tá bolado, e mandou te avisar Se quiser bater de frente, a chapa vai esquentar Aqui o chumbé quente, é muita potência no som A saveiro do Mario, essa aqui tem o dom O dor de te abafar, e fazer tudo tremer Na beira o preta do Mario, vai acabar com você Ela abala o seu sistema, porque não tem lero lero No paredão bolado, tá lotado de eros Porque não tem caô, ela dorme no pedaço Na cidade de castelo, é a saveiro do Mario Mulherada vem dançando, suando e rebolando Na saveiro do Mario, que é o comando Eu sou MC Salgado, o fazendo a festa Na saveiro do Mario, onde de Alessandro Lessa Se você pensa que seu som é bom, então encosta aqui, mané No paredão bolada, tá 농 Coiner No paredão bolada, tá loto, tá ótimo No paredão bolada, tá bom, então encosta aqui No paredão bolada, tá bom No paredão bolada, tá bom No paredão bolada, tá bom